Olá, torcedor, beleza? É hoje, então. Hoje é o dia em que o Grêmio define a sua vida, o Grêmio define o seu caminho ou, talvez até, a sua eliminação na Copa Libertadores de 2024. Grêmio que tem alguns jogos ainda atrasados, né, os dois dessa semana. Hoje o Ashpato e depois no sábado contra o Estudiantes, sabendo que, se hoje o Grêmio perder, o jogo de sábado já não vale mais nada. Mas agora, se o Grêmio empatar hoje, o Grêmio joga para uma vitória simples no sábado em Curitiba, ou então, se o Grêmio vencer hoje, o Grêmio já classifica e tá tudo certo. Então, hoje é um jogo que pode valer tudo, assim como pode apenas encaminhar. Mas é aquela coisa, o Grêmio precisa da vitória. Não dá para deixar para depois, né, jogar, empatar e depois depender. Não, não, eu acho que tem que ganhar, né. É claro que a tendência é que o Grêmio vá se proteger um pouco, vá tentar fazer um pouco de estratégia para tentar não se atirar tanto, até porque joga fora de casa, contra um time que é hoje, um time que é candidato à classificação, é um time que pode sim se classificar. O Ashpato que tem uma campanha muito boa fora de casa, mas em casa não vem bem. O Ashpato que ganhou da gente aqui na Arena, ganhou também do Estudiantes fora de casa. Mas é um time que, vamos falar a verdade, né, vamos olhar para as camisas, vamos deixar um pouco a falsa humildade de lado. Mas o Ashpato é um time que, pô cara, é o Grêmio, né. Então eu acho que não dá para querer pintar um super time chileno. Não, o Grêmio tem que ir lá e vencer. O Grêmio tem que fazer a sua parte, impor a sua tradição. É eles que tem que estar com medo do Grêmio, apesar do momento do Grêmio não ser. E no futebol não tem mais isso, né. Mas o que importa é o Grêmio fazer o papel dele. Então hoje é o dia de não se acadelar, é o dia de, claro, não correr riscos, né, não se atirar tipo um maluco, mas hoje é o dia de a gente fazer aquilo que o Grêmio sabe fazer, que é vencer na Libertadores. O Grêmio é um dos times na história da Libertadores com o melhor aproveitamento percentual. O Grêmio, dentro ou fora de casa, é sempre candidato a alguma coisa, ainda mais contra um time que não tem tanta tradição, né. Embora é um time que tem nos incomodado historicamente. Pessoal, o Grêmio precisa da vitória, como eu venho falando. E o time que vai a campo tem até uma colinha aqui, por isso que eu tô olhando pra baixo aqui. Que o time do Grêmio Provaio vai ser com o Marquezinho no gol, Kahneman e Rodrigo Eli na zaga. Já pra mim eu acho que não poderia ser Rodrigo Eli, mas o Renato tem os jogadores da confiança dele. João Pedro, melhor lateral, talvez um dos melhores laterais direitos do Brasil hoje, no futebol brasileiro, eu quero dizer. E o Reinaldo, aí começa com o Dodi, Vila Sante não joga, né. Vila Sante, ele foi convocado e a seleção paraguaia não liberou. Aí, então, Dodi, Pepe e Cristaldo no meio de campo. O Cristaldo mais à frente, né, como aquele camisa 10, digamos assim, mas não é característica dele, mas ele vai jogar como ele vem jogando sempre. E o Pepe naquela semi-ligação entre o início do meio de campo e o ataque. E aí o ataque vai ter Diego Costa, Soteudo e Everton Galdino. Sinceramente, eu acho que o Galdino é um jogador que é útil, tem essa utilidade, mas, cara, tem Gustavo Nunes no banco. Não dá pra começar um jogo com o Galdino. Tomara que amanhã eu esteja fazendo um vídeo dizendo que o Galdino fez um hat-trick. Tá bom? Mas não dá, né. Ele não é, não tem o mesmo tamanho. Mas, né, é o que temos, a gente vai apoiar, vai torcer. A gente tem que falar também que tem muitos jogadores lesionados, né. Por exemplo, o Jeromel não vai jogar, o Pavon ainda não pode jogar. Então, são jogadores aí que a gente não tem como contar com eles, tá. É imprescindível que o Grêmio vença, conforme eu venho falando. Não tem como negociar. Pra mim, até empatar, já é um resultado que o Grêmio não pode encarar como bom. Mantém o Grêmio vivo? Mantém. Mas eu tô batendo nessa tecla, o Grêmio precisa, precisa vencer. A tabela diz que o Grêmio tem seis pontos contra oito desse Wachipato. Então, o Grêmio vencendo já passa o próprio Wachipato e fica na cola aí do Strongest. E aí, se o Grêmio vencer de novo, né, o Estudiantes, que já tá fora, né. Então, o Grêmio passaria a ser líder desse grupo. Por falar em liderança, ou ficar em segundo, ou nem classificar, saiu aí o sorteio do Chave A Menos da Libertadores, que eu vou botar na tela aí. Então, a gente já sabe os prováveis adversários, os prováveis adversários não, os adversários do Grêmio, caso o Grêmio passe, né. Os adversários estão definidos. O que não tá definido é se o Grêmio vai ficar ou não. E existe aí a possibilidade do Grêmio passando em primeiro, ou seja, vencendo as duas partidas, o Grêmio enfrentar a possibilidade? Não. O Grêmio enfrentaria o Penharol, ficaria num lado da chave. Só que ficando em primeiro, esse lado da chave é muito mais difícil, na minha opinião, tá. Porque passando, agora, na primeira fase, e passando pelo Penharol, o Grêmio já enfrentaria provavelmente o Flamengo, né, que venceria o Bolívar. Aí, nesse mesmo lado de chave, a gente tem ainda o Palmeiras, o Botafogo, o São Paulo e o Nacional do Uruguai. No outro lado, olha só, ser segundo colocado, pelo menos no papel, pra mim, é mais vantajoso, tá. Porque o Grêmio enfrentaria agora o Fluminense. Ah, o Fluminense é o campeão da Libertadores. Mas, gente, vamos falar a verdade, o Fluminense é um sobe e desce, assim, é uma... Tem grandes jogadores, tá. Tem grandes jogadores. Mas o Fluminense, vamos falar a verdade, o Fluminense só foi campeão da Libertadores no ano passado por incompetência do Inter, né. Que tinha o jogo na mão, tinha o confronto na mão, e o Fluminense foi lá e conseguiu passar pela final. Era pro Inter ser campeão da Libertadores no ano passado, tá, apesar de toda... Todo o questionamento do Cudê, no trabalho... Mas era pro Inter ser campeão da Libertadores no ano passado e acabou não sendo, tá. Só que do lado de lá, então, onde o Grêmio enfrentaria o Fluminense, o Grêmio tem. Atlético Mineiro é forte, mas eu acho que é bem menos... É bem mais fácil de enfrentar o Atlético Mineiro do que enfrentar o Flamengo e o Palmeiras. Eu acho, posso estar errado, eu acho. E também tem nesse lado, assim, o River, que já não é mais o River. É um River bem, mais ou menos. O Tajeres, que também é o time da Argentina. O Colo-Colo e o Júnior Barranquilla. O Júnior Barranquilla é um time perigosíssimo, mas... Mas, assim, eu tô analisando de longe, tá, e sem saber mesmo se o Grêmio vai chegar lá. Então eu acho que o Grêmio tem que se preocupar primeiro em vencer o jogo de hoje. O Renato, acho que não vai pra cima, não vai se atirar, vai ter uma estratégia mais ou menos como aquela contra estudiantes. E espero que dê certo de novo, o Grêmio vencendo fora de casa como venceu estudiantes. É hoje, gente, é hoje. De hoje não passa. A gente vai saber qual é a do Grêmio nesse ano. Caso o Grêmio não passe, a gente vai ter que abaixar a orelha e entender que esse ano as coisas não funcionaram bem. O Grêmio que vai tentar se reforçar, mas esses reforços vão passar muito pelo resultado dos dois jogos dessa semana. Feito, gente, é isso aí. Boa sorte pra nós. Vamos precisar, mas mais do que só a gente vai precisar é de bola, de futebol. A gente precisa fazer gol, precisa ganhar. E é o Grêmio. O Grêmio é muito maior que o Oshipato. Eles é que tem que ter medo da gente. Com todo respeito, mas a gente é que tem que ir lá e fazer o resultado, porque a gente é muito melhor do que eles. Valeu, galera. Grande abraço. E vamos torcer pro Grêmio hoje. Valeu. E vamos lá.